A Caça de Bisco 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 E aí, o que você quer dizer, o que você quer dizer, o que você quer dizer? A liga do jogo, não há tempo, mas o primeiro dealero, eu vou fazer um dia, mas o dia do dia. A liga do dia do dia, Seu primeiro dealero, Ei, dealerer, nós vamos para você. E aí, laran, e pôr, seme a stopa 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 E aí, laran, e pôr E aí, laran, e pôr, seme a stopa E aí, laran, e pôr, seme a stopa E aí, laran, e pôr, seme a stopa Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você não sabe se liga e não dá-llis Não é tão bom, não é moral Não há de cituar, não há de fazer Estou fios de vida, não há de fazer FUNCADO! 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 É isso pra não o consumo O que eu não há de ser Se lhe quiser e de nete na Vepra, pro Mnô, seu capsa me matar. Luz de paz, luz de mat he iso, Luz de paz, luz de louco, Luz de paz, luz de quembrou, humbeta. Co com ela a tê não? Não se canaá, mrtvá têla Não conhecimento, não Luz com a mão, preparado Trojei, estiíza, vravděno Se vestir, é muito grande Ouçito é, sem morány Bez situa, sem páté Kofi, sangue na závete FAC MECH! FAC MECH! FAC MECH! É o brana com o rumo, o plano, a místia, lindica de ti na webra, o plano, a místia, lindica de ti na webra, o plano, a místia, lindica de ti na webra,